Danilê, a musa da Amazônia Ei, não quero te dizer adeus Nem perder a cor dos olhos teus Eu não posso te esquecer Teu beijo está em mim Ainda não é o fim Não vá meu coração Vem agora que eu te encontrei Vi a vida ficar mais feliz Não, não me faça sofrer Eu posso esquecer Tudo que se passou Eu te perdoo sim A gente tem um grande amor Pra viver e ser feliz A gente tem um grande amor Pra viver e ser feliz Danilê, a musa da Amazônia Vem agora que eu te encontrei Vi a vida ficar mais feliz Não, não me faça sofrer Eu posso esquecer Eu posso esquecer Tudo que se passou Eu te perdoo sim Eu te perdoo sim Pra viver e ser feliz Eu te perdoo sim Eu te perdoo sim Eu te perdoo sim Eu te perdoo sim O que é isso?